E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Eu sou Eduardo Sabag, esse é o urso, vocês sempre me pedem para ver ele, né? Por isso eu trouxe ele aqui para participar desse vídeo. Lembrando vocês que eu sou totalmente contra comprar cachorro em canil e eu resgato animais de rua, inclusive agora eu estou com dois que eu estou cuidando, né? O gato também, e é isso aí, vocês já sabem, eu tenho uma ONG, chama Resgate de Animais Londrina, Raul, está no Facebook, curte lá. Claro que é muito pequeno ainda, nós estamos iniciando, mas vai dar tudo certo. Bom pessoal, vamos ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, ah, só uma observação, eu não concordo com o canil, porque até hoje nunca vi nenhum canil que trate bem os animais e não só vejam como um business, né? Porque os caras veem como um negócio, não interessa que saia filhote, o negócio deles é esse. Eles acabam maltratando muito os animais por conta disso. Então vamos lá hoje falar sobre, inclusive eu vi um vídeo, né? Do Ednelson lá do KDF, sobre esse tema, e eu estou meio que copiando ele, para falar a verdade, fazer o que, né? Hoje em dia não tem mais muito tema, brincadeira, não estou copiando, mas eu achei muito interessante o que ele falou, eu resolvi fazer esse vídeo. Inclusive, quinta-feira, nós vamos entrevistá-lo lá no Instagram. Esse abag, o entrevistado da semana é ele, vai ser quinta-feira às oito. Então toda quinta-feira às oito nós vamos ter as nossas entrevistas. Eu entrevistei o Geraldo Lemus Neto, que está lá no meu Instagram, né? E eu vou postar no YouTube e agora nós vamos me entrevistar ele. Só a gente top, hein? Bom, vamos lá então. Já deixa o seu like, mesmo se você achou mais ou menos, estou brincando, mas deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos que vamos. Pessoal, essa é uma questão, né? O que vai acontecer pós-Covid, pós-Coronavírus, pós tudo isso que estamos passando? Infelizmente, o que está acontecendo? O medo está tomando conta das pessoas. Realmente o Covid está aí, realmente ele está matando muita gente, mas também proporcionalmente nem tanto. Realmente, como eu já falei, né? Os governos, as prefeituras, o governo federal, o governo estadual não está fazendo o seu papel de forma correta. Então a gente vê todas as dificuldades, porém, a gente não tem que se desesperar. Então essa história de que vai vir algo que é pior, de que não sei o que, eu não concordo. Eu não ouço isso dos Espíritos, entendeu? E isso acontece que, acaba acontecendo que as pessoas se desesperam. E aí os vídeos que batem grandes recordes são esses. Você quer ter bastante visita, você vai lá e coloca um título igual a esse que eu coloquei. Eu espero que tenha bastante visita por causa disso. Mas a verdade é que a situação não é assim. Parece, fica parecendo que nós estamos ao acaso. Se a gente tivesse ao acaso e nem vivo a gente estava. Porque se você estudar física, química, biologia, você vai ver que a distância do sol, se fosse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, já não dava mais. Se não tivesse a camada de ozônio para reter o calor, já não teria mais como a gente ter vida aqui. Por causa da nossa estrutura biológica. E vários outros fatores. Os meteoros que passam toda hora perto da terra. A gravidade, as explosões que a gente tem aí pelo universo. Então qualquer coisinha levaria a gente. E realmente nós estamos assim. Só que a gente não está ao acaso. Nós estamos protegidos por Deus, por Jesus e pelos Espíritos do plano superior. Entendeu? Então por que não acontece uma terceira guerra mundial? Provavelmente porque os Espíritos não querem. Entendeu? E aí é o que a gente fala. Também eu vi isso em um vídeo do Edson muito bom. Que a hora que precisar, eles podem mandar os próprios Jesus. Manda os extraterrestres vir aqui. Impedir qualquer guerra. Fazer o que quiserem. Porque eles têm muito poder, muito mais força do que qualquer ser humano. Então pessoal, a gente tem que ter isso em mente. Na verdade, a gente tem que pensar que não é assim. Nós não somos descontrolados. Mas creio eu que o país vai ficar, o planeta vai ficar muito melhor depois do Covid-19. Vou fazer um vídeo sobre isso. E é isso que a gente tem que entender. E a gente não tem que ficar desesperado, nem com medo. Essa sensação de medo, de desespero, é exatamente isso que os obsessores querem. Isso é exatamente o que os obsessores mais gostam. A pessoa fica com medo, com receio, fica desesperada. Por quê? A gente sempre aborda isso aqui no canal. Deixa eu jogar pra lá. A gente sempre aborda isso no canal. A pessoa com medo, ela atrai obsessores. Ela entra em baixa sintonia e deixa com que os obsessores atrasem o cérebro dela. Que sugestionem coisas ruins. Então o obsessor chega lá e fala assim, meu, aquele cara, o cara vai lá e assiste um vídeo. Fala, nossa, vai ser bem pior. Vão vir problemas piores do que o Covid-19, não sei o quê. O cara se desespera. No que ele se desespera, ele baixa a vibração e o obsessor dele, que a gente sabe que o obsessor não necessariamente você nem... Pra estar perto, você não precisa estar fazendo nada de errado. Claro que pra ele interagir, você atrair pra perto de você, você precisa fazer algo errado. E a gente sempre fala sobre isso. Já falei trocentas vezes. Inclusive, não se esqueça de assistir e compartilhar o meu vídeo sobre reforma íntima. Então tem aquele vídeo que eu falo. Tristeza, raiva, depressão, né? Bebida, droga, sexo fora do amor, né? Vamos dizer assim. Até a gula, na verdade. Todas essas coisas, elas baixam a nossa vibração. Medo, principalmente. Então qual que é o objetivo do obsessor? É fazer a gente ter medo. Então ele vai adorar que você assista um vídeo lá no YouTube que fale que nós estamos passando por problemas gigantescos e que não sei o que, que bababib bababá e que vai acontecer uma destruição e que vai bater um planeta na gente, que vai não sei o que. Ele vai adorar isso. Por quê? Você vai ficar com medo, ou triste, ou com raiva e aí eles vão aproveitar de você. Entendeu? Energeticamente falando. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, tá? E tem uns amigos policiais, né? E um dos caras que tava no grupo é um policial da Choque e tudo. E ele fica me perguntando assim, pô, mas por que que o cara é mal? E a gente sempre conversa sobre isso, né? E aí ele me mandou um vídeo que era um cara matando um vigilante, um bandido. E ele falou assim, olha só, me fala se esse tipo de cara tem jeito. Então ele mandou o vídeo, eu assisti o vídeo e agora que eu tava assistindo o vídeo, pra mim não tem problema, não baixa vibração. Pra esse tipo de coisa, graças a Deus. Eu não sou um espírito evoluído nem nada, mas eu pelo treino, pela cursa que os espíritos fizeram, não tem nada que faça baixar vibração. Não tem nada, pode acontecer o que for. Podem me xingar, podem roubar, podem falar o que for, falar mal da minha mãe, da minha mulher, de mim, do meu trabalho, dos meus caras. Não faz diferença. Eu não baixo vibração hoje em dia mais. No passado, sim. No passado eu tinha medo e era muito apavorado pelos obsessores. Eu achava que eu tinha doenças, eu tinha os complexos, eu tinha a síndrome do pânico, eu tinha a crise de ansiedade, eu tinha tudo isso. E os obsessores montavam em mim e realmente me atrapalhavam. Hoje que eu aprendi com o espiritismo, olha só, esse aqui é a tropa do choque também. Olha a roupa dele. Hoje que eu aprendi com os espíritos e tudo mais, e que eu já passei por poucas boas, e que eu já tive trocentos obsessores me atrapalhando, hoje eu não tenho mais nada, hoje eu me mantenho realmente em boa sintonia. Mas não é porque eu sou um espírito evoluído, não, é porque eu simplesmente aprendi. Então, nesse dia eu estava assistindo o vídeo e pensando, nossa, que mancada, né? Claro, né? Óbvio. Mas a gente sabe também que é expiação, senão o cara não morreria desse jeito. De repente, eu ouvi, vindo um monte de espírito, eu olhei assim para a janela, estava vindo um monte de obsessor. Aí eu falei assim, eu falei, vocês não vão entrar, o que vocês querem? Eles falaram assim, é, a gente está junto com o vídeo. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, você vai assistir o vídeo, você vai sentir ou medo ou raiva. Aí você vai mandar para alguém e a gente vai indo atrás das pessoas, só subindo a energia delas. Entendeu? Então, quando o cara assistia o vídeo, ele sentia o medo ou raiva, ele alimentava esses obsessores. E aí, a hora que ele mandava para outro, eles iam junto com o vídeo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, que realmente baixa a impressão das pessoas, aí a gente pode considerar a cidade alerta, todas essas coisas, que só ficam mostrando porcaria que acontecem, todas essas coisas, acabam realmente alimentando os obsessores. Então, óbvio que eles vão tentar ficar criando, estourar na cabeça das pessoas, de coisas que vão acontecer, de pessoas que, de situações para deixar você, eu e todo mundo desesperado. Porque para eles, ó, isso é ótimo. Assim eles ganham mais campo, é mais dificuldade para os espíritos do bem manterem a vibração nossa boa e maior campo para eles trabalharem. Entendeu? Então é isso, pessoal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo desesperado. Fala para ele ficar tranquilo. Se você quer saber o que vai acontecer com o nosso planeta e com o nosso país depois que passar o Covid-19, escreve aí abaixo que eu vou contar. Entendeu? E quando eu fazia esses vídeos, eu fiz vários sobre o Covid, não é com a intenção de deixar a galera desesperada. É com a intenção de falar para as pessoas se prevenirem, tomarem cuidado e principalmente economicamente. Porque quando eu estava no início da pandemia, eu falei para minha mãe, para minha esposa, os espíritos me falaram que vai destruir tudo, que um monte de gente vai morrer. Eles falaram, que você está louco, que você não vai pegar no Brasil. Ninguém está acreditando. E eu estava lá no passeio lá em Jericoacoara, no Nordeste, e o cara falou para mim, Eduardo, você acha que isso vai ser ruim? E eu falei para o cara, vai, vai ser muito ruim. Se você tiver grana, falei para ele, guardada, não gasta. E o que você ganhar daqui para frente, guarda. Porque vai acabar, as coisas vão fechar. Ninguém estava acreditando nisso. Uma semana depois, tudo foi fechado de uma hora para a outra. E eu não sei como está hoje em dia essa situação, mas com certeza não deve estar aberto igual eu estava antes. Ou seja, esses vídeos são exatamente para a pessoa se precaver financeiramente, ver que vai acontecer alguma coisa ruim e se proteger, e também tomar cuidado para não se contagiar. É isso. Muito obrigado, pessoal. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Se você não sei mais o que. Tchau. Até a próxima.